Eu te amei, me entreguei, de um jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual o meu jamais vai encontrar, amar como eu te amo, ninguém vai te amar Por que você? Ficava sussurrando junto ao meu ouvido, mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava nas suas palavras plevianas Fazendo loucuras comigo na cama, queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Pleviana Eu te amei, me entreguei, de um jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual o meu jamais vai encontrar, amar como eu te amo, ninguém vai te amar Por que você? Ficava sussurrando junto ao meu ouvido, mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava nas suas palavras pleviana Fazendo loucuras comigo na cama, queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Pleviana 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 Comigo não rola mais Eu quero dar um tempo Se ficar longe de mim Ver se me deixa em paz E toda hora me ligando Digeando e sacando Desinculto e tudo acabou Eu quero a minha liberdade De volta às amizades Tudo que seu ciúme tirou Me deixar de estar me ligando Digeando e sacando Desinculto e tudo acabou Eu quero a minha liberdade De volta às amizades Tudo que seu ciúme tirou Dá um tempo, vai Ver se tô na esquina Se ficar embalado eu vou Solteira eu tô que tô Aquele jeito no clima Dá um tempo, vai Não faz mais parte de mim Me deixa eu te dizer E se eu quiser fazer Faça o que eu tiver a fim Oh, 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 oh Showjoyão Meu promete é top Paredão do meu Brasil Pra viver, chorar no paredão Somo e larga do meu pé Sei pra quem tu me quer Comigo não rola mais Eu quero dar um tempo Se ficar longe de mim Ver se me deixa em paz E toda hora me ligando Digeando e sacando Desencurso que tudo acabou Eu quero a minha liberdade Ter de volta as amizades Tudo que seu ciume tirou Me deixar de tá me ligando Vigiano, me sacando Desencurso que tudo acabou Eu quero a minha liberdade Ter de volta as amizades Tudo que seu ciume tirou Dá um tempo, vai Ver se tô na esquina Se tá embalado eu vou Solteira eu tô que tô Aquele jeito no clima Dá um tempo, vai Não faz mais parte de mim Me deixa eu te dizer E se eu quiser fazer Faça o que eu tiver a fim Alô, Adair, que busque aquele abraço Meu futebol, é Daí, que atualizações Alô, Marcos Pires É o Manê da Lourdes Tauro, São Júnior É o Vanderlei, o Wesley, divulgações Alô, Ney, que o CD Esse é moral e tá com o ré Rapaz, na turma, porrodeira Também tá com o ré Poxa, loião Poxa, loião Um pouco do Nordeste O canal dos paredões Chegou O F5 dos paredões Antes de tu impostar Me bloqueia Tudo que for inventar Me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Um público O público que não quer mais meu beijo E lavou as sonhas Só pra sair o meu cheiro Já pagou o meu contato E quem tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita vem Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua Tiver na sua boca Gosta que não quer meu toque Quando a minha mão Tirar a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando eu estiver deitado nessa cama Eu sou o mundo da sua vida Eu juro Se depois disso tudo Postar que não me ama Diferente de tu Diferente de tu Faz assim com o ré na novinha Tu vai matar o ré Antes de tu impostar Me bloqueia Tudo que for inventar Me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim O público que não quer mais meu beijo E lavou as sonhas Só pra sair o meu cheiro Já pagou o meu contato E quem tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita vem Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua Quando minha língua estiver na sua boca Gosta que não quer meu toque Quando a minha mão Tirar a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando eu estiver deitado nessa cama Eu sou o mundo da sua vida Eu juro Se depois disso tudo Gosta que não me ama Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Gosta que não quer meu toque Quando a minha mão Tirar a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando eu estiver deitado nessa cama Eu sou o mundo da sua vida Eu juro Se depois disso tudo Gosta que não me ama O F5 nos paredões O foi da pressão chegou Pra beber e chorar no paredão Eu tô também ocupado de refrigeração Padrão e fina refrigeração Em nome de número 1 Produções e eventos Alô pro céu O F5 nos paredões Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi te amo E desisti de enviar Te mandei embora Pensando ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você Eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Eu te disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós Tô lutando contra essa vontade de ligar Tô lutando contra essa vontade de ligar Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Eu te disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós 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 Eu te disse adeus querendo ficar Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Me desculpa se que é tarde Eu te acordei Prometo que essa vai ser a última vez Eu te juro que tu sabes Não vou só falar O coração ainda tá na paz de beber Toda vez que ele bebe Lembra de você Toda vez que ele lembra Quer te procurar Mas isso vai passar Eu sei que vai passar O que começa tem que terminar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar A cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beje o mundo inteiro Pra te superar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar A cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beje o mundo inteiro Pra te superar O Fert também sabe falar de amor E é bebendo hein O F5 dos Paredões O coração ainda tá na paz de beber Toda vez que ele bebe Lembra de você Toda vez que ele lembra Quer te procurar Mas isso vai passar Eu sei que vai passar O que começa tem que terminar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar A cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beje o mundo inteiro Pra te superar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar A cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beje o mundo inteiro Pra te superar O Corro São Pedro Sonorização Alô, nenhum CD Na dança de vez Em nome de número 1 Produções e eventos Alô, Choloião Alô, Choloião Mais Faz meses que eu não te vejo No ar Não sei o que fez a gente Se perder A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém cair E um se machucar Oh, Choloião E é bebendo, hein Oh Faz isso pro véio não, mulher Tu vai matar o véio Nessa cidade o clima tá quente Passou dos 30 graus Mas entre a gente o clima tá frio No mesmo quarto e os dois sozinhos Nem beijo Nem beijo a gente dá mais Faz meses que eu não te vejo No ar Não sei o que fez a gente Se perder A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Vim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém cair E um se machucar Oh, Choloião Oh Cinco dos paredões Alô Meu cumpado Chaves polimentos Essa é pra beber e chorar no paredão Em nome de número um produções Alô Bruxo design Estrada revoada Esse é moral Itaco Vai Oh Oh Choloião Oh Choloião Um pouco do Nordeste É pra beber e chorar no paredão Alô Alô Página Som Automotivo De São Luís A página dos paredões Cutuca Daí meu cumpado Cutuca Daí que o reto tá cutucando em casa Beijo ardente como o sol Teu abraço quente é o meu lençol O tempo aqui não passa sem você O seu que custar te espero Quando eu te encontrar só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Terei sempre ter você amor Ao meu lado seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer Nosso chamego é bom demais Adoramos o que a gente faz Com você é especial Vossa vira carnaval Com você é nota 10 não tem igual Tu quer me ter? Tu vai me ter que eu também tô como você Nosso amor pede bis Quando a morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Alô João Célio Produções Número 1 Produções Subzero da mídia Alô Bruxo Design É pra beber e chorar no paredão Alô Mácio Caetano Beijo ardente como o sol Meu abraço Meu abraço quente é o meu lençol O tempo aqui não passa sem você O seu que custa te espero Quando eu te encontrar só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Espera sempre ter você amor Ao meu lado seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer Nosso chamego é bom demais Adoramos o que a gente faz Com você é especial Vossa vira carnaval Com você é nota 10 não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você Nosso amor é de bis Flora morre sem raiz Quem sabe vai cantar com o véi Nosso chamego é bom demais Adoramos o que a gente faz Com você é especial Vossa vira carnaval Com você é nota 10 não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô com você Nosso amor é de bis Flora morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Estou É pra beber e chorar no paredão Alô Francisco Travesse Jorginho Damibe Essa é moral e tá com o rei Vinícius Dibugações Alô meu parceiro Erivaldo Moral dos paredões Putuca daí meu cumpa Jorzoião Jorzoião Alô Moramed Essa é pra você meu cumpa Eu tenho dois amores Mas não sei como explicar Quando elas descobrirem Que eu as amo iguais E vejo a minha vida Como é que fica Se três é muito, um É pouco, dois é demais Eu tenho dois amores Mas não sei como explicar Quando elas descobrirem Que eu as amo iguais Toda novela tem seu final Fiz o papel de um homem fatal A minha vida ficou complicada Porque eu tenho duas namoradas A minha vida ficou complicada Porque eu tenho duas namoradas Eu tenho dois amores Mas não sei como explicar Quando elas descobrirem Que eu as amo iguais Sou ator principal Principal Da minha novela Sou ator principal Principal Da minha novela Sou ator Principal Principal Da minha novela Jorzoião Pra beber e chorar no paredão Alô, Nilce desata o CD Um pouco do Nordeste Fora de boia do paredão Toda novela tem seu final Fiz o papel de um homem fatal A minha vida ficou complicada Porque eu tenho duas namoradas A minha vida ficou complicada Porque eu tenho duas namoradas Eu tenho dois amores, mas não sei como explicar Quando elas descobrirem que eu as amo iguais E vejo a minha vida como é que fica Se três é muito, um é pouco, dois é demais Eu tenho dois amores, mas não sei como explicar Quando elas descobrirem que eu as amo iguais Sou ator principal, principal Da minha novela Sou ator principal, principal A minha novela Sou ator principal, principal A minha novela Sou ator principal, principal A minha novela Em nome de número um, produção e de eventos Alô, Nilce desata o Cadai, meu compadre que o vento tá cutucando de cara Um pouco do Nordeste O canal dos paredores Um velho também sabe falar de amor Eu fiquei com uma pessoa que já tinha outra pessoa Foi sem pretensão e traição Eu beijei uma solteira de aliança no bolso Ninguém me encontrou e eu me enrolei no rolo Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolado no pecado até o pescoço Mas cansei É o fim dos dois depois de um ano e pouco Oi, cê vem me buscar Só mando um, tô indo Com cedo e te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de BR igual dois fugitivos Quer alguém que não tenha alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Quer alguém que não tenha alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Oh, churrão Tu vai matar o bem novinho Tu é de cinco dos paredões Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolado no pecado até o pescoço Mas cansei É o fim dos dois depois de um ano e pouco Oi, cê vem me buscar Só mando um, tô indo Com cedo e te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de BR igual dois fugitivos Quer alguém que não tenha alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Quer alguém que não tenha alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Se eu vem me buscar Só mando um, tô indo Com cedo e te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de BR igual dois fugitivos Quer alguém que não tenha alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Quer alguém que não tenha alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Boca, rosa roião Divulga, vai novinha Divulga que o rei da pressão chegou E o F5 dos paredões Bruxo nordestino Boca, rosa roião Boca, rosa roião Se é pra maltratar o véio também, saco, fala e amor Pra beber e chorar no faredão E é bebendo, é? Se tá machucada, eu entendo, dá pra perceber Que ainda não tá bem Tá traumatizada, descontando em baladas Não tem nada e nem ninguém Mas aí quando você passar dessa vida solteira E ver que não combina Pega tudo que planejou A vida que sonhou pra juntar com a minha Se não for minha vez segura Que eu te esperarei E com certeza vai tá mais madura E se pra te amar, se é te esperar Te espero E se pra ter você, tem que te reviver Eu quero E se pra te amar, se é te esperar Te espero E se pra ter você, tem que te reviver Eu quero Se não for minha vez segura Eu te esperarei E com certeza vai tá mais madura Se tá machucada, eu entendo, dá pra perceber Que ainda não tá bem Tá traumatizada Tá traumatizada, descontando em baladas Não tem nada e nem ninguém Mas aí quando você passar dessa vida solteira E ver que não combina Pega tudo que planejou Pega tudo que planejou A vida que sonhou pra juntar com a minha Se não for minha vez segura Se não for minha vez segura Que eu te esperarei E com certeza vai tá mais madura Obrigado E se pra te amar, se é te esperar Eu te espero E se pra ter você, tem que te reviver Eu quero E se pra te amar, se é te esperar Eu te espero E se pra ter você, tem que te reviver Eu quero Se não for minha vez segura Eu te esperarei E com certeza vai tá mais madura Alô Wesley, divulgações Rei da atualização, esse é moral e tá correto Júnior largado, bruxo design Já liguei o dia inteiro e você não me dá final Só escuto o som da voz da moça da caixa postal Se a intenção é me fazer sofrer Já conseguiu, já pode me atender Baby, acalma esse seu coração Atenda o log e manda a localização Oi! Alô, alô Atenda o telefone, bebê Alô, alô É só um logzinho que eu quero com você Alô, alô Atenda o telefone, bebê Alô, alô É só um logzinho que eu quero com você Morrer Tu vai matar o véi O tuca daí que o véi tá cutucando de cá, meu compadre Em nome de número um, Produções Revés Já liguei o dia inteiro e você não me dá final Só escuto o som da voz da moça da caixa postal Se a intenção é me fazer sofrer Já conseguiu, já pode me atender Baby, acalma esse seu coração Atenda o log e manda a localização Oi! Alô, alô Atenda o telefone, bebê Alô, alô É só um logzinho que eu quero com você Alô, alô Atenda o telefone, bebê Alô, alô É só um logzinho que eu quero com você Alô, Ninho CDs, Natan CDs O soco do Nordeste Patulino do Cabeça, Amorau e Itaco Rai Erickson CDs Alô, Janderson da Mídia Suamusica.com Luizinho Atualizações Esse é Morau e Itaco Rai Nessos e não novinha Alô, Jalorão Alô, Jalorão Não vai não Tu acha mesmo que me bloqueando Vai desbloquear tua superação Se fosse fácil de apagar o sentimento Bebendo não teria tanto bebo chorando Se fosse fácil desligar o coração Como desliga o celular não doia tanto Tu vai beber, bebê, bebê, bebê Tu vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Tu vai beber, bebê, bebê Tu vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Diferente de tudo, diferente de todos, essa é pra maltratar os corações Pareidão, Haci, alô Diego, Haci, isso é moral, Itaco, vai Tu acha mesmo que vai me esquecer bebendo, não vai não Tu acha mesmo que me bloqueando, vai desbloquear tua superação Se fosse fácil de apagar o sentimento bebendo, não teria tanto bebo chorando Se fosse fácil desligar o coração, como desliga o celular, não doia tanto Tu vai beber, 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 tu vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer, eu quero ver tu me superar Tu vai beber, 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 tu vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer, eu quero ver tu me superar Alô, Tchau, Tohão Alô, nem se diz, não se diz, é nem se divulga Em nome de Caio da mídia, Geovando Alô, coxinha da mídia, Bruno, rei da mídia Alô, Eldon, não se diz, em nome de Bruxo Design Poxa, Zoião Poxa, Zoião Diferente de tudo, diferente de todos É pra beber e chorar no paredão Poxa, meu John A hora exata no momento errado Quando o coração já tava totalmente congelado Você chegou tão de repente Com seu jeito atraente, conquistando seu espaço Em 24 horas não saia do meu pensamento O que era pra ser só um love, um lance, um momento Já faz tempo que estou vivendo Viciado nesse sentimento Ah, eu tô ramado no PC Nunca achei um sem cachaça com o meu E o clima lá na cama foi o que mais me prendeu Ah, eu sou louquinho pelo seu amor Combinação exata que o destino reservou O que era são da massa, olha bem o que rolou O passatempo comigo, fico O passatempo comigo, fico Em 24 horas não saia do meu pensamento O que era pra ser só um love, um lance, um momento Já faz tempo que estou vivendo Já faz tempo que estou vivendo Viciado nesse sentimento Ah, eu tô ramado no PC Nunca achei um sem cachaça com o meu E o clima lá na cama foi o que mais me prendeu Ah, eu sou louquinho pelo seu amor Combinação exata que o destino reservou O que era são da massa, olha bem o que rolou O passatempo comigo, fico O, 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 o Tchau, Loião!